Fala Brunão, beleza? Como é que tá? Brunão, vamos fazer uma análise aqui dos 4 estilos, das filmagens que a gente fez semana passada Vou te explicar como é que vai funcionar Então, primeira parte, eu vou soltar o vídeo aqui, não vou falar nada, vou deixar ele rolar Eu quero que você se observe nadando e tente já identificar os pontos positivos e o que você acha que pode vir melhor Aí num segundo momento, aí sim eu vou parar um pouquinho em cada estilo e fazer alguns comentários, beleza? Vou soltar o play aqui E aí 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 Aí Aí, legal Brunão Então Tá aí os 4 estilos E aí A minha ideia É Falar um ou dois detalhes de cada estilo Do que a gente pode trabalhar no dia a dia, tá? E no seu caso Sendo bem sincero Eu achei a qualidade técnica Nos 4 estilos aí Bem acima da média Tem alguns pontos pra falar Mas Tá de parabéns Gostei muito Vamos começar aqui pelo Borbo Tá? Que eu imagino que você considere Talvez seu principal estilo Não sei se é o que você mais gosta de nadar Mas Você já teve ótimos resultados nele E Como você vem nadando muito bem A ideia é fazer Não fazer nenhuma alteração Grandes mudanças Grandes mudanças aqui no nado Gostei muito da coordenação Gostei muito da coordenação O fato do seu nado ser bem plano Então Senão um cara que fica subindo e descendo muito Consegue direcionar o nado Bem pra frente Eu identifiquei um detalhezinho aqui Que eu acho que vale prestar atenção E aí você perceber Se vale a pena alterar um pouco Se você se sente bem fazendo Então o que eu reparei aqui É quando você vai respirar Quer ver? Isso aqui você vai bloquear A próxima acho que é uma respiração Eu vejo que na entrada da mão na água Você talvez já esteja adiantando um pouco O movimento da respiração Tá vendo que você mal entrou a mão na água As mãos na água Já está começando aqui Olhar pra frente E iniciando o movimento da respiração Então aqui talvez Que você pode fazer o teste Principalmente em nados um pouco mais lentos Então Vamos colocar Num ritmo mais de 200 borboletas Ou 400 med Que é uma velocidade menor Do que um 100 borboletas por exemplo Eu acho que vale a pena Tentar segurar um pouquinho a cabeça Antes da respiração Pra não criar resistência com a água Logo no início aqui Certo? Mas de novo É um nado que está andando muito bem E eu acho que a gente tem que manter Do jeito que está Isso aí seria só um detalhe avançado Pra você fazer o teste Se você se adapta ou não Beleza? Então o borboleta é isso aí E o legal de estar bem tecnicamente já É que você pode voltar bastante Sua atenção pra Detalhes mais avançados Então Trabalho de ondulação Sair cada vez mais longe Colocar ritmos cada vez mais fortes Em série de borboleta Porque se a técnica está boa Isso permite avançar bastante Na parte mais competitiva mesmo Tá? Vamos passar aqui pro costas Costas foi outro estilo que eu achei Muito bom tecnicamente Então boa posição do corpo Essa abraçada aqui Com a palma da mão Sempre apontando pra trás Então empurrando a água pra trás O tempo todo Qualidade muito boa Aqui o que a gente pode pensar Pra potencializar ainda mais Esse nado costas É fazer essa finalização Um pouquinho mais perto da coxa Tentar não jogar água pro fundo No final Então quase até o finalzinho Da abraçada Tentar empurrar a água Pra trás Como se estivesse em direção Aos pés Tá bom? Mas também estamos falando De um detalhe mínimo Dentro de um nado Que está com bastante qualidade Então costas A gente ficou só naquele detalhezinho mesmo Da mão na finalização Tá? De resto é Manter esse visual de nado Que está bacana Aí o peito aqui Que também está com alguns pontos positivos É o que eu vou falar um pouquinho mais Então tem dois detalhes aqui no peito E os dois são relacionados A posição do corpo Primeiro deles Recuperou o braço Aqui está quase ideal essa posição Eu acho que você pode entrar um pouquinho mais Com a cabeça Principalmente pensando Igual eu falei ali no bordo Em nados mais longos Então Não necessariamente você vai nadar essa prova Mas pensando em 200 peito Num ritmo de 200 peito Num ritmo de 400 medley É interessante entrar um pouquinho mais aqui com a cabeça Pra evitar essa resistência da água Tá? Então é bem sutil Para nadar uma prova um pouquinho mais rápida Um sem peito Até Dentro de 200 medley Isso aqui funciona Nos outros Vale Entrar um pouquinho mais Então Dominar também essa técnica De diminuir o arrasto Com a cabeça Tá? Mas principalmente aqui no peito Mais importante do que isso É aqui Terminou a pernada Tá deixando a perna afundar um pouquinho Né? Então Se a gente fosse imaginar uma posição do corpo ideal assim Pode ver que A perna tá um pouquinho mais funda do que deveria Então Terminou a pernada O ideal seria aqui Deixar as pernas bem firmes Manter essa posição do Dos dedos apontando pra trás Só que com a perna mais estendida Como se você Imaginasse A parte de trás aqui do joelho Bem estendida Tá? Então é um detalhe mínimo Mas que pode fazer bastante diferença Em deixar o nado mais econômico Ganhar mais velocidade Gastando menos energia Tá? Então a gente fica com esses dois detalhezinhos aí no peito Tanto a cabeça quanto A posição das pernas Estão relacionadas a Diminuir a resistência com a água E vamos fechar com o crawl aqui Que também Você tá tendo um rendimento muito bom Já não é de hoje Né? E já nos treinos Tá conseguindo Fazer ótimos tempos Então aqui Pouca coisa pra Pra mudar Né? Na verdade Só ressaltar a importância de Na respiração Virar o mínimo possível Aqui o corpo e o quadril Tá? Então você consegue respirar bem rápido Mas talvez ainda esteja Virando um pouquinho a mais Né? O quadril e o tronco Então tentar manter Essa respiração rápida Que você tem Que é bem técnica Mas tentando virar Cada vez menos aqui O corpo Tá? Quanto menos virar o quadril E o tronco Melhor vai manter a posição Mais rápido vai nadar Beleza? Isso aí é só um Peraí Um travado aqui Agora foi É aquilo ali Que eu falei do crau É só um reforço mesmo Né? Pra conseguir deixar Essa posição da cabeça E principalmente Do corpo Na respiração Virando o mínimo possível Beleza, Brunão? Então essa aí Foi a filmagem Dos quatro estilos De novo Tá de parabéns aí Pela Consciência técnica Tá? Isso aí é fruto Do seu esforço Dos seus treinos E Já que você tá Com essa condição Muito boa É continuar focando Bastante em fazer Muita força nas séries Né? Nadar num padrão Forte Durante maior parte Do treino Então aquilo que a gente Vem te falando, né? Nadar o A1 Cada vez melhor O A2 Cada vez melhor O A3 Cada vez melhor Os educativos Num ritmo cada vez melhor Que se você vai fazendo Tudo com qualidade De uma maneira geral Você vai se tornando Um atleta cada vez melhor Também Fechado? O vídeo vai ficar salvo aí Você pode assistir outras vezes Tentar identificar outras coisas Conversando com a gente E... Um abração aí Se cuida E bons treinos Assim... Tentar identificar outras coisas